Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma culinária de plantas de pessoa que não pode comer. Vocês já estão pensando o quê? Só pra brincar. E por que a culinária? Não sei. Não sei, a gente matou. Não come terra. Cachorro meu. Não come terra, senão vai morrer. Gente, nós vamos começar fazendo o purê à la cara. E eu vou começar a fazer o bolo. Ó gente, venha ver aqui. Pra preparação do purê, nós vamos pegar esses matinhos aqui, esses matinhos. E ó, colocar em um recipiente com o palito. Ou uma pia. Vocês vão colocar. Daí vocês vão pegar duas colheres dessa misturinha aqui, que a gente já deixou bem prontinho. A Luiz vai ensinar como que faz depois. Duas colheres. A gente fez isso daqui com planta e com... planta e água. Ó gente, vocês vão bater bem. Ó, quando vocês verem se tá muito desse misturinha, vocês vão colocar bastante desses matinhos. E o meu, você vai pegar um monte de folha com água e com terra. E você vai misturar. Gente, daí vocês vão colocar a mesma coisa. Também terra. Pra dar o pó. E vamos ter. Aqui ó, eu vou colocar um pouquinho de terrinha aqui ó. Não, não é terra. Chocolate em pó. Mas daí a gente colocou leite e virou chocolate. Não, é terra. Só pra fingir. Gente, na imaginação, isso daqui é chocolate derretido, tá? Mas de verdade não é. É terra e água. Parem de pregar. Desculpa por essa barulheira, porque os cachorros tão limpos. Não, o tá... Não. O tá livre? Sim. Bom, Lu, licencinha. Eu vou ter que pegar mais um pouquinho da tua misturinha. E coloquei... Um pouquinho uma marronzada aqui. A minha também. A minha ficou bem líquida. Ó, mais um. Ó, você vai fazer aqui ó. Vocês vão precisar misturar. Esses negócios aqui. Assim ó. Essas graminhas ó. Misturar bem. Pra dar essa cor... Essa cor de água. Ó, bem marrom. Ó, gente. Daí quando sim. Ó, vão batendo ó. Daí vocês vão batendo. Até virar um purê. E pronto. Virou o purêzinho. E eu tô fazendo... Terminando de fazer o bolo. Quando você já fizer isso e alisar bem a superfície dele. Você vai virar ele em um pote. Ó, gente. Eu vou colocar... Vai bater. Eu vou colocar nesse recipiente. Ó, meu Deus. Olha. Eu vou colocar nesse recipiente. Deu certo. Essa misturinha aqui que a gente acabou de fazer com um parinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, vão colocar. E vão dar a forma. Ó, daí você... Alise bem a superfície dele. E ó, se não encher... Não encha mesmo. Pessoal, agora eu vou fazer a cobertura. Nós vamos... Nós vamos colocar um pouco desse. Sofia, agora sabe o que eu vou fazer? É a cobertura. E tcharam. Agora foi. Esse é o vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Eu já dei tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Sofia, eu tô fazendo... Sofia, vai ser minha mão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.